Música Estudantes do ensino médio podem tentar uma vaga no curso de formação jurídica. As inscrições vão até amanhã e esse curso é de graça. A gente vai conversar com o repórter Rafael Mônaco. Rafael, isso é uma boa oportunidade para quem está interessado em cursar a área de direito, né? Com certeza, Flávia. Todos são 50 vagas. O curso é de graça, oferecido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. As inscrições vão só até amanhã, né? Conosco está a coordenadora do curso, a professora Janete Barros. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Gostaria de saber se é só para quem quer fazer direito que esse curso se aplica ou não. Bom dia. Bom dia. Não, esse curso não se aplica só para quem faz direito, não. Porque os conhecimentos mínimos do direito hoje são necessários para todos os ramos das profissões, né? Então os alunos procuram muito saber o mínimo essencial dos direitos fundamentais, né? E das garantias constitucionais que são necessárias para o dia a dia de todo cidadão. Bom, aqui em Brasília a gente não pode esquecer dessa grande gama de pessoas aí que investem na carreira de concurseiro e o direito é sempre necessário, né? Isso. O direito é sempre cobrado. Noções básicas do direito são sempre cobradas, né? Então é essencial essa aproximação com as noções mínimas do direito. Professora, quais são os pré-requisitos para as inscrições que vão até amanhã? Isso. As inscrições são até amanhã. Podem ser feitas pela internet ou aqui na Secretaria do IDP. E precisa estar cursando o terceiro ano do ensino médio. Ou se tiver terminado, está em fase de pré-preparatório para vestibular. Idade, limite de idade não tem? Não tem idade. Não tem limite de idade. Lembrando então inscrições até amanhã? Isso. Inscrições até amanhã no site do IDP, www.idp.edu.br. Também pode ser feito aqui na Secretaria, na 607 Sul. E a prova será no sábado. É composta por uma redação no sábado à tarde. E esse curso se desenvolve aos sábados à tarde. São 10 encontros aos sábados à tarde. É gratuito. E no dia da prova a gente pede duas latas de leite em pó de doação que depois a gente entrega para entidades assistenciais do Distrito Federal. Ok, Janete Barros. Muito obrigado pelas informações. Lembrando então, o IDP fica aqui na 607 Sul, aqui pela L2. E as inscrições podem ser feitas também pelo site. Anotem aí www.idp.edu.br. O Instituto Brasiliense de Direito Público é preocupado com o ensino socialmente responsável. Desenvolve o curso de formação de ensino médio há dois anos na intenção de conscientizar os alunos do ensino médio dos seus direitos e seus deveres, formando adolescentes e adultos capazes de exercer a cidadania. O curso, ele tem mostrado muito o seu caráter social, de responsabilidade social ao trabalhar com jovens que ainda estão cursando o ensino médio, temas atinentes ao direito, à cidadania, aos seus direitos fundamentais, para que por mais que eles não venham a cursar direito, eles possam ter um conhecimento que lhes ajude no seu dia a dia, na sua vivência. Nesse quarto curso, a gente conta com uma novidade, que é a formação da cartilha sobre direitos fundamentais. A cada aula foram desenvolvidos temas acerca dos direitos fundamentais. Tratamos sobre direito penal, sobre direito ambiental, direito do consumidor, direito à liberdade, igualdade. E houve um envolvimento muito satisfatório dos alunos e, inclusive, quem auxiliou a produção dessa cartilha foram os alunos da graduação da Escola de Direito de Brasília. Houve uma interação entre os alunos do ensino médio, os alunos da graduação e professores do IDP. Alguns da pós-graduação, outros do mestrado, que ministraram, então, as aulas no sábado à tarde. Tem sido uma experiência muito boa esse curso, uma coisa que me marca muito nos estudantes que vêm, que passam no processo seletivo, é o nível deles, que é sempre muito alto, são sempre muito interessados. Semestre passado, eu tive dois amigos que fizeram o curso e eu acabei ficando meio arrependido de não ter feito. E aí, vi no DFTV uma entrevista com a professora Janete, falando que estaria aberta as inscrições para o curso, e resolvi tentar passar pelo processo seletivo e fazer o curso, porque meus dois amigos falaram que foi uma experiência muito legal e que eles evoluíram muito na convivência deles com a sociedade. Qualquer cidadão deveria fazer uma introdução aos direitos fundamentais. É uma ótima oportunidade para as pessoas do ensino médio que não têm esse acesso direto com o direito na escola. Está sendo muito proveitoso para mim, espero realmente exercer essa profissão. O curso realmente superou as minhas expectativas, eu não esperava que fosse tão bom, que fosse tão envolvente. Eu fiquei apaixonada pelo curso. E aí eu continuei vindo, realmente foi muito bom. O direito é importante não só como uma profissão, mas ele é importante para a vida, em sociedade, para você saber seus direitos como cidadão, seus direitos e deveres. O curso me direcionou, assim, mais ou menos pelo que eu queria. Eu estou até pensando em fazer vestibular aqui no IDP. Eu gostaria de todo mundo a participar no que vem. É uma ótima oportunidade. E aí 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 Música 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 Foi um sucesso esse curso e esperamos aí poder continuar com esse trabalho socialmente responsável nos próximos anos. Música 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 Música